Alô amigos, meu nome é Marcelo Castro, trabalho com vendas e marketing há 25 anos no mercado brasileiro e América Latina, na indústria de healthcare em grandes multinacionais, fiz mais de 3 startups nesse mercado e vou apresentar a você hoje um pouco da minha experiência. Tudo começou no Abrisso MySquib, onde trabalhei por 11 anos, lançando mais de 15 produtos e apresentações no mercado brasileiro. Trabalhei com a linha cardiovascular, linha hospitalar, antibióticos, fui gerente de contas de oncologia, HIV, hepatite e fiz o lançamento dessas duas linhas no Brasil. Em 2007, resolvi estudar mais um pouco. Sou formado em marketing, mas resolvi fazer um mestrado. Fui para Spring Arbor, Michigan, onde fiquei estudando durante 3 anos. Em 2010, voltando para o Brasil, fui convidado para o meu primeiro startup. Foi o lançamento da linha de contraste da GE no Brasil. Fui gerente primeiro no Norte e Nordeste, depois gerente do Sul, do Centro-Oeste e São Paulo, até que assumi a Operação Brasil com 14 gerentes de contas, 26 distribuidores e 120 vendedores. Em 2013, a Modifarma me convidou para fazer o meu segundo startup. Era para montar toda a estratégia de vendas e marketing para a operação hospitalar. Foram treinados mais de 26 distribuidores e tivemos no final do ano um aumento de venda de 40% no canal hospitalar. Em 2017, fui convidado para o meu terceiro startup através da Meditronic. Um lançamento no mercado brasileiro. Uma linha para trabalhar melhorias no mercado de saúde, baseado nos conceitos de Lean, Six Sigma e VBHC. Uma linha com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir o custo para o cliente no Brasil. Então é isso. Espero que você tenha gostado de ouvir um pouco da minha trajetória profissional. Se quiser adicionar, pode usar o QR Code abaixo ou pelos endereços que estão aí na página. Fique à vontade de compartilhar. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.